Aí, como é que eu vou trabalhar assim, maluco? Como é que eu vou trabalhar assim? Como é que eu vou trabalhar assim? Ué, eles inverteram, vai, vai, é o suporte, velho? Eu sou suporte. Certamente, certamente. Que que vocês esqueceram de trocar? Certamente. Ih, mané, sabe o que eu percebi aqui agora? Não. Arco contra arco. Caralho, moleque. Que melhor arco vence. Eu quero saber que você vai fazer um negócio no... Na televisão. O bom é isso. O bom é isso. Você foi jogar sem fazer um negócio na televisão. Olha só, o negócio é isso. É esse reconhecimento que a gente tem. A gente, como... Trabalhando aqui pra sustentar a casa, tá ligado? Pagar a conta de luz. Aí chega a mulher, como... Berrando aqui. Caralho. Então foca ele assim aqui, ó. Vai, vai, vai. Vira nele. Vira nele, vira, vira, vira. Errei. Ah, porra. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. O que ele tá fazendo a bait? O full bait. Olha o lecinho atrás de mim aqui, ó. Ai. Não tem segredo, gente. É bronze. Maluco, vai. Protege, protege. Aí pega ali, pega ali. Mentira, nele. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. É sim, mano. É bait, tá ligado? É bait. Tá ligado que o melhor arqueira que sou eu, né? Dá licença, rapaz. Porra. Desde a época do Scott que era... Querendo ganhar em mim aqui na... Na atiraria lá dos arcos dos atiração, porra. Ih, caralho. Fudeu. Ah, ele foi pro top, hein. Meu Deus. Ah, mentira! Mentira! Falou, cara. Falou, cara. Falou, cara. Morri. Tá ligado que o melhor arqueira que sou eu, né? Ih, pai. Ih, pai. Falou do céu. Ah! Aí, foca aí. Ah, mano. Tá ligado que o melhor arqueira que sou eu, né? Vai, vai, vai. Tu pega, tu pega. Caraca, caralho. Então vai, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Vai, Five. Vai, Five. Vai, Five. Mata ele, Five. Tô chegando, é o outro lá atrás, hein? Tô chegando! Mota! Ah! Ô, vai sair viva! Tô chegando, tá lá na base ainda. Peguei! Peguei! Será que é matado, maluco? Aí, tirei toda a vida. Peguei! Ah! Ah! Vou morrer. Ih! Que isso? Nossa, o cara tá agressivo, hein? Por que tanta violência, rapaz? Ah, mano. Aí, vem pegar o blue. Como é que se ele fugiu, velho? Como é que se ele fugiu, velho? Ah, mano. Vai querer o blue, não, Lec? Vou, vou. Claro que eu vou. Tá vendo se você era honesto mesmo? ETA! NÃO! 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 LADRÃO! NÃO! NÃO! Juro pra você, mano! Nossa! Ah, velho! Nossa, linda, hein? Caramba, hein? Ah, não, 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 não! Ah! Tô chegando! O filho da puta do TF aqui, velho. Mereceu. A culpa foi tua que errou a ult, cara. Não foi do TF, não. Peguei! Não, velho. Foi do TF. Cadê o outro? Ele deve ter ido pra cá. Ah, mano. Gente, cadê esse... O cara tava colado, ele foi em lembra. Ah, não, 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 não! Não, 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 não! Agora eu vou jogar sério. Não tá não, eu vou jogar sério, bora. Bora, bora. Jogar sério, tô fechando. Então deu uma risadinha aqui. Tô jogando não sério. Obviamente! Vou tomar o cara no Blue, ó lá. Foda-se. Bora! Tô contigo, Blue é meu. Também tô aí. Já tem visão, bota barreira. Foda-se. Bota barreira, onde tu tá? Só vai, tô chegando, tô chegando. Pegou! Opa! Opa! Tudo nosso. Dessa vez é teu, ainda. Dessa vez é teu. Ó, tô sem auto-ataque, tô sem auto-ataque. Caralho, nem é meu auto-ataque. Caralho, curou o Blue, viado. Tivesse alguém ali do lado, eles iam pegar, viado. Tá curando o Blue. Ó, me ajuda aqui! Tinha um Lizinho aqui, viado. Filha da puta! O que que acha? Nossa senhora, acho que eu tô passando mal. Ele não matou ainda, gente! Manteu dano! Eu tô a pé, viado. O que que houve? Eles iam estar com vida baixa. Valeu, velho, por defender aqui, ô, mid lane aí. Eu também morri! O cara ficou muito pistola, velho. Caralho, eu morri! Vai tomar no cu! Tem o ar de todo lugar nessa bosta, mano! Não matei! É sensível pra tomar no cu, que isso, cara! Ó, vai nela, vai nela, vai nela! O que é elite? Qual é o tema? Clank, a gente vai ganhar esse jogo ainda, acredita ou não acredita? Quem acredita, que serve um aí? Quem acredita, digita um! Ó lá! O Lorde! Fala! Só! Não! Ai, vou matar esses ziggs, velho! Segura, segura, segura! Segura, segura! Não, não, não! Quem confia? Quem confia? Segura! Eu confio, digita um! Ziggs, split, tá achando que é alguma coisa, né? Ah, moleque! Aí! Boa, mano! Passou! Nossa, esse vídeo aqui meu ficou tudo pra derrota, velho, na moral! Hum, eu odeio! O que h territoria aquele tá somN fair! Tá es sé là onde, gotta live? Bisпeste!